Naquele tempo, quando Jesus acabou de falar ao povo, entrou em Cafarnaum. Um centurião tinha um servo a quem estimava muito e que estava doente, quase a morrer. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus para lhe pedir que fosse salvar aquele servo. Quando chegaram à presença de Jesus, os anciãos suplicaram-lhe insistentemente. Ele é digno de que lhe o concedas, pois estima a nossa gente e foi Ele que nos construiu a sinagoga. Jesus acompanhou-os. Já não estava longe da casa quando o centurião lhe mandou dizer por uns amigos Não te incomodes, Senhor, pois não mereço que entres em minha casa, nem me julguei digno de ir ter contigo. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado, porque também eu, que sou um subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens. Digo a um, vai e ele vai, e ao outro, vem e ele vem, e ao meu servo, faz isto e ele faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus sentiu admiração por ele e, voltando-se para a multidão que o seguia, exclamou, Digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Ao regressarem à casa, os enviados encontraram um servo de perfeita saúde. Amém. Amém.